Música Salve galera, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal Galera, estou indo para Curitiba Neste final de semana tem Curitiba Drift Show Estou a caminho Mas antes de ir por este evento Eu estou indo conhecer Um carro muito raro no Brasil Muito, muito raro Na verdade eu acho que é o único que tem deste modelo Um carro que vocês já conhecem Um 350Z Só que este é uma versão Nismo Que a própria Nissan Importou no lançamento do 350Z Lá em 2004, 2005, 2003 Acho que foi No salão de automóveis Então é uma versão muito exclusiva E eu conheci o dono A gente trocou uma ideia e tal E eu vou mostrar para vocês com exclusividade Para quem não sabe o que é a versão Nismo Nismo significa Nissan Motorsport É uma divisão de performance da Nissan Mais ou menos como a BMW tem a Motorsport A M A Mercedes tem a MG E a Nissan tem a Nismo Ou seja, este é um carro Igual ou mais diferente Sabe? É um 350Z Com algumas modificações E alguns detalhezinhos Bem interessantes Então estamos indo lá agora Conhecer este carrinho Que com certeza é exclusividade Para muita gente E é isso aí Estou trazendo para vocês aqui no canal Espero que vocês gostem Então já aproveita Deixa aquele joinha aí no vídeo E se não são inscritos Pessoal, se inscreve aí Para ficar ligado em tudo Então estamos a caminho Daqui a pouquinho Já estamos chegando lá Fala galera Cheguei aqui em Pinhais Estadizinha do lado de Curitiba E olha o que está aqui atrás de mim, pessoal 350Z Nismo V1 Galera, se não tem ideia Este é o único carro Nismo 350Z no Brasil Veio em 2004 No Salão do Automóveis É muito exclusivo, né? Vocês sabem que eu sou apaixonado De 350Z Tenho um Tenho o 370Z E vim lá da minha cidade De sair de lá Só para ver esse carro de perto Ou seja Uma grande honra Estar aqui presente dele Eu vou mostrar para vocês Mas antes disso Vamos falar com o dono, né? Galera, esse aqui é o Marcos Comprou um 350Z Nismo Mais apaixonado por o carro Adoro o Z, né? Adoro o Z Adoro o Z Foi atrás do bichinho aí E aí, está há quanto tempo com o carro? Eu estou há quase 4 anos com o carro 4 anos? Está cuidando bem dele? Está, estou cuidando gentil Estou vendo que está bonito assim É, não, estou mantendo Vamos ver por dentro e tal Passar pela perícia Mas galera, chega de conversa Eu vou mostrar para vocês Para vocês conhecerem O que muda de um 350Z normal Para um 350Z Nismo Vou explicar tudo para vocês Nesse vídeo Vocês vão entender Por que ele é assim Raro Pessoal, então Vamos ao que interessa, né? Esse é um 350Z Nismo V1 Ou seja, é a primeira versão Do Nismo que veio Para quem não sabe O 350Z Ele veio oficialmente para o Brasil Apesar de não ter vendido muito e tal Mas ele veio oficialmente A concessionária tinha para vender lá Se quiserem comprar O que muda do Nismo Para a versão normal? Principalmente a parte estética, né? Ele vem com esse Leap frontal Tem um aerofólio Muito louco E tem uma saia lateral Também bem diferente O carro tem vários upgradezinhos Na parte de suspensão É diferente Barra de torção Tem várias coisas O motor é praticamente o mesmo Da versão original Na versão normal do carro Mas dá para ver Que o carro chama muita atenção Porque ele é diferente do Z normal Quase esquecendo Tem umas rodas Que são muito top São rodas de 19 polegadas A roda do 350Z original é bonita Mas essa aqui, olha Essa aqui é linda Vou mostrar para vocês Dentro desse carro agora Porque tem vários detalhes Bem interessantes O que mais me chamou atenção É o Panko Que é muito bonito Esse banco é bem diferente Da versão original, né? Do 350Z Ele tem algumas partes Em alcantar e tal É muito bonito A manopla de câmbio também É de alumínio E o volante também Tem um acabamento diferenciado Na parte superior e inferior Galera, até a soleira Aqui é nismo Apesar que isso aqui Tu compra no ebay por 10 pilas Mas é nismo É original nismo Olha que curiosidade legal Esse aerofólio aqui Parece que ele está invertido, né? Mas ele é assim mesmo Esse aerofólio foi desenvolvido Pela Polifone Que é uma empresa, né? De estúdio de criação de jogo Que fez o Gran Turismo Um jogo pouco conhecido Acho que pela galera, né? Eles que desenvolveram Esse aerofólio E foi transformado Do videogame Para a vida real A nismo fez todos os testes De aerodinâmica e tal Passou e tal Eles fizeram alguns ajustes E trouxeram para o carro Isso lá em 2004, né? Já era uma novidade Muito interessante Hoje em dia é beleza Mas naquela época Era uma coisa bem diferente Bem, eu falei que Essa é a versão V1, né? O que é esse negócio de V1? O 350Z Ele tem três versões A primeira de 2003 a 2005 Tem um motor Um pouco mais fraco Que é o desse carro Que é igual ao meu carro O meu carro é 2005 Esse é o 2004 Foi a primeira versão do 350Z Em 2006 Eles lançaram uma outra versão Que é a versão Havup Tem 500 RPM a mais de corte Mas o carro é muito parecido E em 2007 Eles lançaram a versão HR Que é a versão mais forte Tem 300 e poucos cavalos e tal Que é quase o mesmo motor Do 370Z Da mesma forma A nismo lançou Três versões diferentes Do 350Z nismo Essa é a V1 Que foi a primeira versão Tem esse acabamento Tem a versão V2 Com aerofólio diferente e tal Eles já mudaram Algumas coisas Mais drasticamente E a V3 É onde eles chutaram o balde Eles mudaram muito o carro Divide opiniões Sabe Eu acho a versão mais linda A V3 Só que eles exageraram Um pouquinho no para-choque traseiro Então muita gente acaba Não gostando muito Eu acho legal Eu acho diferente e tal Mas essa aqui Sendo a V1 É a mais clássica É bonita também E muito diferente Todos esses adesivos aqui São originais do carro A roda original A única coisa que eu acho Que todo brasileiro Todo mundo muda É o escape né A ponteira é original Mas Que tá pra trás dela Não É uma modificaçãozinha É aceitável né Pra dar um ronquinho Mais esportivo Esses carros Eles vêm com ronco Meio de fábrica Esse negócio de emissão E tal Acaba estragando com o ronco Vocês vão ver que o ronco Ficou muito bonito Esse carro É assim Parecido com o meu né É o mesmo carro né Mas ficou lindo Dá uns pipocos bem legal Pessoal Pessoal vocês devem estar pensando Será que esse é um nismo legítimo É galera Tá botando umas fotos pra vocês aí Do salão do automóvel 2004 Quando esse carro chegou no Brasil Foi uma importação exclusiva Que a Nissan fez Ou seja Esse é o mesmo carro Tem várias matérias Na quatro rodas Também eles fizeram na época É um carro histórico Ele tem um apreço E não é qualquer Z Não é um carro que eu botaria Por exemplo Pra fazer drift Esse aqui deixa na garagem Guardadinho, bonitinho Que é um carro que daqui a algum tempo Vai valer muito dinheiro Se tiver doido igual a gente pra comprar Mas enfim É um carro raro tá Mas chega de conversa galera Vamos andar nesse carro Que eu tô doido pra ver o V6 do Z Roncai aqui Tô com saudade já O meu faz tanto tempo Que eu não ando com ele Bora lá então Então galera Vocês já conhecem esse é o Marcos né Obrigado né Primeiramente Por não deixar andar com o Z né Que isso Prazer É um carro que eu já tô Bem familiarizado Mas é uma versão especial Então sempre Tenho sempre um gostinho De novidade né O que eu vejo nesse carro É que ele é muito igual Dentro do 350Z Mas o banco Ele é bem diferente Ele é mais confortável E tal É gostoso Tem um acabamento Diferenciado E é bem bom Vamos dar uma voltinha agora Quero ver esse Ron Que a gente falou Que mexeu no escape Vamos ver se a galera Consegue ver Segundo dia do Z que é mais gostoso Barulhentinho Tuzinho não incomoda? Ah ele sabe A hora que eu chego A hora que eu saio É isso é verdade Se mexer muito no escape O Z fica muito agudo O rompo dele fica feio Uma época eu andei com o escape Todo aberto assim Horrível Então eu acho que assim Tem um limite sabe E o escape dele tá muito bonito O som acho que Eu não mexeria mais É Tá tranquilo Tu tirou o do 370 Eu tirei Mas botei de volta já Não dá pra ficar Não tem aquele negócio Parece um Opala Ficou assim ou piorou Não Ele parece um Opala Ficou parecendo um Opala Que eu tirei aqui no meio No X-Pipe Eu tirei Nossa Ficou muito grosso Horrível Você esquece O certo é fazer bonitinho Mas o escape da Arbitrix Tá vindo aí Os caras Tá tudo que eu já? A gente fechou Um patrocínio Porra Tô ficando chique Os caras lá dos Estados Unidos Entraram em contato Não fui nem eu Que entrei em contato Tô ficando muito chique Tô vindo atrás de ti já Amado Amarrento É Nossa senhora Eu fiquei de cara Não acreditei Quando eles Mandaram o e-mail Mas pro 70? Tá fazendo patrocínio Pro 70? É porque assim Na verdade Eles me perguntaram Qual carro que eu tinha Eu falei Eu tenho um 350T de drift E um 370 Eu acredito que seja mais É Tenha mais mercado O 370Z Por isso que eles optaram Por colocar Então é um carro Sei lá Mais novo Entendi Enfim Sabe que eu cheguei até Pensar na questão Ali do kitzinho Do biturbo Sabe Kit biturbo Mas aí Se tratar de cenizmo Perde um pouco A originalidade Além de ser caro Muito caro Que a galera Não tem noção Quanto custa um kit biturbo Só pra vocês terem ideia O kit em si Da Gritty É 10 mil dólares Ou seja Convertendo Já dá aí uns 35 30 mil reais Depende do dólar Do câmbio Mais logística Mais logística Mais taxa Galera É 60 mil reais Um kitzinho desse Por importação Só se botar na mala Mas aí é outra história É um jeito Que não é garantido Mas é muito caro Dá pra quase Comprar outro Z Então eu não sei Se vale a pena Essa saída do turbo Fica legal Fica top 150 cavalos 200 cavalos De roda Mas Não sei se seria A questão Não sei se você Se divertiria mais Com um turbo Idêntico Pois é Cara Muito legal Uma experiência única Que tá dirigindo Esse 350 É legal Muito diferente Eu tô olhando ele dentro Assim Eu já dei uma saudade Do meu 350 Com o interior todo bonito Os acabamentos Porta Forração de teto Console central Eu tirei tudo meu Daí Ficou assim Naba aí Que vocês já viram Várias vezes Só lata Esse dia Eu quase cortei O dedo fora Lá Gaspei o dedo Numa navalha Lá Mas chama atenção Esse carro Né Chama Vermelho Vermelhinho Pequenininho Chuzinho Ela chama atenção Olha o ronquinho Galera Um ronco Do Zé Maravilhoso Né É Único Né Nossa Reduzido Agora É E aí A gente tem que fazer No pé Né Tu tá Com o cotová Isso aí Não é É Rapaziada A edição final então aqui, Curitiba Drift Show, agradecer ao Marcos, meu parceiro. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Agora é o seguinte, galera, o próximo vídeo então vai ser muito Drift aqui no evento. A gente vai andar de Chevette. Quer botar o teu carro aqui pra andar com nós Drift não? Vendê é muito caro, né? 19, né? Então deixa quieto, vamos só de Chevette. Ah, vamos brincar de Chevette. Depois vamos ver se você anima. É, vamos ver, vamos ver. É isso então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o joinha, se vocês não são inscritos no canal, né? Já se inscreve aí. É isso aí, eu sou Bruno Barb, vou ficando por aqui. Valeu! É muito difícil andar nesse negócio, né? Hora que você sentei no canal. Tchau.